Opa, fala aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Marcos e trazendo hoje pra vocês aqui mais um gameplay ao vivo de Battlefield V Que eu gravei aí na PSN com alguns amigos e inscritos, né? A galera inscrito aqui do canal, gente fina pra caramba Que tava jogando aí comigo, a gente fez um teamplay lá da hora E é isso aí, vou deixar vocês aí com a partida, bora lá Galera, lembrando que essa partida aqui eu tô jogando com a galera que tem inscrito no canal, que é o Lutz e o Skyer Que me seguiram aí, e a gente tá jogando junto aqui Bora lá, vamos avançar pra essa B aqui C, aliás, não sei o que eu falo com B, né cara? Tá achando que isso aqui é Tsaritsin Uh, ele tem Ah, ele tem, hein? Nossa, a gente pegou eles pelas portas, cara Lutz, segura, cara Nem sei se era inimigo, galera, passou ali pela gente Espero que não O negócio tá feio aqui, ó Peguei tu, rapaz Peguei tu também Olha outro aqui Ih, quase que foi os dois, velho Que doideira, cara Que doideira Cara, muito legal Adoro esse... Essa parte do mapa aqui é top Tem gente do outro lado, hein Uh, meu, tá atirando aqui na grade, galera Vamos embora por aqui Mas a mira tá boa, hein Não tá tão ruim igual eu tava agora, pô A galera do meu pelotão tá aqui Vamos andar junto, né, cara? Mais um foi Olha só Deixa eu salvar o fera aqui Salvei Uh, tá em cima do fogo Ah, não, mas esse daqui não é aquela... Não é a granada, né? Tá vendo aqui, galera, ó Sabia, cara O headset nessas horas é... Ó, matador Literalmente Ih, não deu tempo de salvar Puxa vida Mas dá tempo de salvar o Lux Chega mais Salvei Uhul, moleque Boa Rapaz, aqui tem que ter cuidado, galera Vamos dar a volta Primeiro, pega Vamos pegar munição aqui Munição? Ih, aqui Aqui não tem, galera Eu tô confundindo com outro modo Que outro modo ele tem munição o tempo inteiro Naquele canto ali, velho Que legal, vambora Agora dá pra gente dar uma avançadinha, pelo menos Vamos ver, né? Vamos ver Esse negócio aqui não tá muito feio Aqui Uhul, dei de cara com dois, cara Que mole que eu dei Esqueci, velho Não tem problema, não Vamos de novo Se alguém me salvar, né? Porque... Ah, não, mas aqui tá muito complicado, né? Tem muito inimigo, galera Sinceramente, acho que não rola Aqui não rola, não Aqui é... Aqui não dá certo, não Mas vamos nascer de novo aqui Por aqui Que a gente continue de novo daqui, velho Nascer aqui no Skyer Bora lá, Skyer Tá aqui perto, já Joguei a granada pra lá e vamos dar a volta Acho que a melhor coisa aqui Nesse mapa Se eu não bater de frente com o inimigo Ó Claro Se eu não bater de frente com o inimigo Porque aqui, cara Já percebi que Os caras também estão dando a volta E essa granada aqui Que não funciona, galera? A atualização deveria já ter A granada funcionou ou não, né? Não sei Não funcionou Que pena Bom Vida, vida, vida Morto Vamos só do outro lado Snipando, hein? Querendo snipar a gente Ih, galera Mas a C tá caindo A gente vai ter que voltar, hein? Aqui vai ter que voltar Ixi, não deu tempo pra salvar Vambora Acho que aqui tá caindo Vai ter que voltar Não sei da onde Deixa eu dar uma olhada Com cuidado aqui Eita, caramba Eu não vi o cara, velho Tudo bem Tudo bem Vamos com calma Segura, Marco Segura, segura, segura Será que alguém revive? Não, acho que não, né? Aqui não dá, né? Calma Calma, calma Calma Eu vou nascer de novo Porque a partida tá Cara, que partida acirradinha Agora que vai ficar com a desvantagem Mas ok A gente dá um jeito Ó, peguei tô Peguei tô, rapaz Ah lá Tem mais aqui, hein? Que cabeça, cara Ih, matei muita gente, galera Aí complica a minha vida, hein? Já me viram aqui Já vou ter que correr Ih, Marcos Vaza, cara Vaza daqui Deixa quieto Ó, não Você é amigo É você, né? Não Foi Beleza, cara Só que aqui eu posso estar cercado, né, velho? Tomar vidinha Bolsa Aquela bolsinha Camarada Todo mundo quer isso aqui, né, velho? Nossa Vamos dar uma volta Vamos dar uma volta aqui pra capturar Mas praticamente nossa já, né Já pegamos aqui A galera do esquadrão chegou junto Já era E olha que a gente tá mandando bem Todo mundo lá no topo Pegando bandeira Ajudando o time Isso que é uma boa partida Na minha opinião, velho Acho que tá Acho que eu vi um passo Vindo daqui, hein, galera Ali, ó Era lá, cara Será que minha granada Ô, pega Tá lá Calma, cara Faz isso Vamos lá Vamos jogar junto com o pelotão Caramba, galera Juro que eu não ouvi, cara Sorte que eu ouvi Deixa eu salvar ele Vamos seguir com o pelotão Que eu tô até meio pra trás aqui, né, velho? Vamos lá Vamos lá Pra Delta Acho que Delta é a melhor opção Nesse momento, né Delta e depois E pras outras Deve ser a gente ficar muito preso Uma bandeira só Acho que isso Não é tão legal A gente acaba perdendo Muito tempo Numa bandeira só E as outras caídas Vamos lá O pelotão também tá Tá acelerado aqui Olha, eu vi o cara Espotado aqui, ó Galera, eu tô notando Que depois dessa atualização Os inimigos estão ficando Espotados Muita facilidade, velho Não sei se é impressão minha Mas eu tô percebendo isso Deixa eu salvar o cara aqui Ah, não Segura Uh, galera Não mataram o cara? Pena A Lux salvou Será que a Lux vai conseguir? Valeu, mano Toma aí, Sky Vida Peguei fogo aqui Vamos recarregar a vida Eu acho que eles vão estar por cima, hein Vão estar por cima, eu acho Ó, tô ouvindo que eu Peguei tu, cara Acho que tá livre agora Agora eu vou salvar o Sky Beleza Beleza, mano Que partida corrida, hein É assim que é legal, velho Ó, tô ouvindo um passo por aqui A cabeça Ui, não Não mata não, Marcos Morre não Eu tô com pouca munição Deixa eu catar desse cara aqui Já vai dar uma help, né E a gente segue Eu tô sentindo que tem cara até nas nossas costas Vamos lá, vamos seguir, vamos seguir Morreu? Tá deitado? Não tô vendo? Ah, meu Deus do céu Essa atualização deveria dar uma melhoradinha nisso, né Não sei se... Eu não consegui ver, não Não sei se é eu que tô cego aqui Será que alguém consegue me salvar? Não sei, né Será? Foi Tá indo Beleza, cara Pouquinha munição ainda, galera Uh, não deu tempo Mas tem muita munição aqui no chão Vou dar uma catada nela que a gente segue Ó, a galera já pegou a C Só tem delta Só tem delta? Não, A e B, né Atenção! Perigo por ali! Nós estamos tentando pegar a nossa bandeira aqui, ó A C Então é melhor a gente dar uma recuada, galera Tem horas que não adianta insistir muito Tem que voltar um pouco Ah, vou tentar salvar você, cara Caramba, aqui tá apertado, hein, galera Tenta aí pelo outro lado? Não sei Todo mundo aqui meio coladinho do pelotão Do, do, do Esquadrão Pra vocês observarem bem, velho Que legal, cara Bem Todo mundo junto Todo mundo se ajuda Ó, Skyer aqui Tinha um cara deitado ali Tem ainda por ali Eu não tô vendo, galera Tá deitar? Não, tá lá no canto Desculpa Uh, morri Morri, morri, morri Mas tá bom Se ninguém conseguir salvar Eu até entendo, né Que tá feio o negócio Tem muito aliado Muito inimigo junto Ó, Skyer, será que conseguiu? Caramba, o cara é fera Valeu, Skyer Você é fera, cara Um abraço em vídeo, hein Não dá nenhum abraço Tem em vídeo, pô Vamos tentar dar a volta aqui, né Vai que Ó, jogaram o JB2 Aí sim, cara Avançaram? Avançaram? Ótimo Jogaram o JB2 Vamos ver se é o Quem jogou vai matar, né, cara Dependendo de onde jogou Não, não pegou ninguém Matamos com 32 mil pontos Será que dá tempo de mais um V1? Dá tempo Quem sabe de mais um V1, cara Vamos colar nessa bandeira aqui Que Ganha ponto, hein Que vai, será que vai? 36 36 mil pontos, né 38 mil pontos Querida do Pelotão Vou voltar a salvar aqui Vou salvar loucamente aqui Aqui dá tempo de mais um V1 Ih, salvou Ih, morri, galera Morri, mas acho que dá pra me salvar aqui Acho que vão conseguir, sim Bastante gente por aqui Tem, tem Será que alguém me salva? Aê, valeu Salvei o Lux Beleza Ih, não deu pra salvar A galera aqui do lado, hein E eles voltaram ainda pra lá, galera Ali é difícil, cara Caramba Ih, matei e morri Mas calma, calma Acho que dá pra salvar É que eu também morri no lugarzinho bem ruim, né Bem na ponta ali Valeu, Leozinho Salvou, cara Obrigado Matei Quase que eu não matei, hein Galera Ixi, a gente tá com barragem de artigaria aqui Ai, complica a nossa vida, hein Bora, vamos pular pra cá Acho que aqui não tem ninguém, não Não é possível Acho que não Só pra dar aquela conferida Se não tem ninguém Atenção Agora eles controlam todos os objetivos Caramba Eles pegaram tudo, galera Como a gente deu esse mole E tá bem empatado, cara Que partida pau a pau Ó, o Lux morreu ali, cara Aquele gaizinho Segura, velho Vai Acho que foi, né Acho que ele matou Beleza Caraca Que finalzinho acirrado, cara Finalzinho muito acirrado Vamos pra lá Vamos pegar a Eco Ah Esse negócio é muito ruim Eu tô vendo o tanque também Mas é nosso, eu acho Viram? Precisam tomar cuidado Deixa eu salvar o cara aqui Espero que ninguém me mate Vambora, galera Vambora pra si Que senão a gente vai perder a partida Olha, agora A visibilidade nova Fez efeito, hein Porque agora 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 sim eu consegui enxergar o cara Bem E aí Ele ainda tava escondidinho Ele Oxe É, acabou Tá, galera Mas, bom Acho que deu pra dar uma testada Bacana aqui nessa atualização E ter uma ideia, né, velho Essa questão da visibilidade Não sei se tá lá Isso tudo não Pode ser impressão minha, né Mas, bom No geral é isso Acho que não tem nem muita coisa Pra pontuar dessa atualização aqui Mas, bom Acho que deu pra ter uma ideia Principalmente Principalmente mesmo Da visibilidade, né Que assim Deu pra ver O quanto mudou O quanto melhorou Ou o que for Mas No geral é isso aí Se você curtiu o vídeo Não esqueça de deixar aquele like Comentar aí O que você achou Dessa atualização E também do vídeo E também gostaria de mandar um abraço Pra galera que joga comigo Aqui na PSN, tá Mas é isso aí Eu vou ficando por aqui Um forte abraço E valeu E valeu